Passar de bola do Vasco nesse segundo tempo. A bola já tá rolando e você vai curtindo conosco aqui pelo Premier FC. Dois para o Flamengo, um para o Vasco. Dexon, ano passado jogou cem jogos com a camisa do Vasco da Gama. O jogador, como o Rafael falou, um pouquinho mais ofensivo. E o Flamengo fazendo essa mexida, colocando o Kleber Santana e tirando o camisa 10, Nixon, o autor do segundo gol do Flamengo no primeiro tempo. Lembrando que essa é a quarta rodada da Taça Guanabara. O Vasco vinha com três vitórias seguidas. O Flamengo com duas vitórias e um empate. Outros resultados do campeonato em Carioca. Hoje o Pangu ficou no 0x0 com o Nova Iguaçu. Duque de Caxias e Olaria empatando em 1x1. Foi o jogo que começou ao mesmo tempo que o Vasco e o Flamengo. E o Rezende vai batendo, volta redonda, por 2x0. O Vasco chegava ali pelo lado direito, a bola acabou tocando por último no Abuda. Daqui a pouquinho a gente informa mais um resultado, enquanto o Flamengo vai tentando chegar, buscando o terceiro. O toque veio atrás, veio a batida forte! Gol! Laço do Kleber Santana! Uma pancada indefensável do camisa 16. Pegou na veia sem chance nenhuma para o Alessandro. Num erro na saída de bola do Vasco. Dexon se atrapalhou. O toque rápido. Rafinha botou para trás. Kleber Santana, de Trivela. Um golaço do Flamengo no segundo tempo, o Rafael Rezende. Que golaço, né? Não é fácil pegar essa bola de primeira. Claro que o gramado agora ajuda muito mais a quem entenda esse tipo de lance. E que jogada do Rafinha, né? Mostrou personalidade. Dorival pedindo para ele receber, dominar e tocar. Ele pegou a bola, entortou o Abuda, foi para cima, buscou jogada individual. Limpou também o Dedé e serviu o Kleber Santana. Ganha nisso o Flamengo, né? O chute de longa distância. O Kleber Santana tem. Flamengo faz 3 a 1 no Vasco. Logo aos 4 para 5 minutos deste segundo tempo. Dexon e Tenório. Kleber Santana e Renato Abreu no Flamengo. Olha só o Flamengo chegando ali pelo lado esquerdo. No toque para trás do Renato Abreu. Quem sabe agora de novo, hein? O chute de longe. A bola acabou indo pela linha de fundo. Arriscou o Cáceres. É apenas tiro de meta para o Vasco da gama. É bonita a jogada individual, categoria do Kleber Santana. Premier FC, o melhor time do Brasil. É o seu. Tem jogador do Vasco caído, hein? A partida está interrompida. É o zagueiro e capitão do Vasco, o Dedé. Está ali meio com falta de ar, né? Parece que levou uma pancada no peito, uma dividida. Será que sobrou o cotovelo? É, Kleber Santana, né? Subiu. Agora, esse tipo da jogada é... O Kleber Santana vira, percebe o Dedé e abre o braço desse jeito. Ou seja, ele foi com a intenção de atingir. Nesse lance específico, sim. Ele não sobe nem se protegendo, não. Ele sobe atacando. É que o braço dele, né? Que é o braço esquerdo, que está virado para o Dedé, está encoberto pelo corpo dele com relação à posição do árbitro. O árbitro não viu a intenção do Kleber Santana, mas existiu. Você viu depois, aí, o Dedé colocando a mão no peito, né? Sentindo ali, ofegante, né? Sentiu falta de ar. Está tudo bem. Não havia necessidade, né? Encarregando ali o Kleber Santana. Em cima dele na marcação está o Felipe Soto. Ele abre os braços ali porque o Daxon não acompanhou, aí. Ameaçou encostar ali para aquela cobrança de escanteio curtinha. E é o que o Flamengo faz. Deu o toque curto ali com o Kleber Santana. Devolveu de novo. Ele toca a bola no meio. Elias tentou chegar. Chegou o Tenório trombando com tudo. E aí o goleiro Alessandro foi obrigado a evitar o que seria o escanteio e botou a bola pela lateral. Tocinho do Vasco ficou chateado. Botou um pouco de comunicação ali, né? De definição do que seria feito na jogada. É o Wendel que fica em cima. Mandou a camisa 18, Tomás. O Flamengo valoriza a posse de bola. Vai tentando chegar no toque pelo lado esquerdo. Dentro da área tem o Hernani. Outra vez a bola acabou saindo ali pela linha de fundo. E a posse de bola volta para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco vai perdendo a sua invencibilidade no Campeonato Carioca. Depois de três vitórias consecutivas sobre o Boa Vista, o Macaé e o Rezende. Vai perdendo por enquanto para o Flamengo por 4 a 2. E conseguiu fazer mais quatro na partida de hoje. Não vai ter esse espaço em todas as partidas. Pegando pequeno tem que produzir ofensivamente. Não dá para jogar no contra-ataque. Vitória do Flamengo. Quatro para o Flamengo. Dois para o Vasco. O Vasco perde a sua invencibilidade no Campeonato Carioca. O Vasco perde a sua invencibilidade no Campeonato Carioca.